Bom dia pessoal, tudo bem? Prazer Zen de mais uma vez, nós vamos começar agora a nossa aula prática de assentamento. Nós vamos começar a revestir essa parede aqui no fundo. O banheiro aqui é um pouco escuro, então dependendo do ângulo em que eu fico, a luz pode dar uma panela escurecida, mas eu vou continuar falando com vocês aqui. A gente vai revestir essa parede, vai fazer a base dela subir, a gente vai fazer a base dessa aqui pra fazer o contor, pra vocês já irem vendo como que é o processo aí da colocação. Lembra que eu disse pra vocês ontem que tanto você pode colocar o recorte pra baixo ou pra cima, isso é uma escolha do cliente, do arquiteto, de quem administrar a obra. Nesse caso aqui, o arquiteto pediu pra gente começar com a peça inteira embaixo e uma vai repartir pra cima. Sendo assim, nós vamos pegar aquele canto que é o canto do box, que é o canto mais baixo, vamos calcular duas peças e começar o assentamento da segunda, ok? Que é o que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Então a gente pega duas peças, mais a junta de latação que a gente vai usar aqui, junta de dois. e pegar o lápis. A gente sempre faz marcação de piso, pessoal, com o lápis, tá? Nunca com caneta, tá? Não corre o risco de riscar. O que nós vamos fazer é colocar uma peça em cima da outra, isso se você for sair com o bicho inteiro de baixo, tá bom? Porque essa primeira peça aqui a gente não vai colocar, a gente vai começar a colocar da segunda pra cima. Então você vai marcar aqui, ó, o seu ponto de nível na segunda peça. Fez um risco na parede em cima da segunda peça, esse aqui é o seu ponto de nível, ok? Vou aproximar a peça, né, pra vocês verem. Colocou duas peças, mais a junta de latação, riscou, esse aqui é o meu ponto. Todo o banheiro vai ser circundado por esse primeiro ponto aqui, ó. Esse risco aqui vai ser circundado por todo o banheiro, entendeu? Prontinho, pessoal. Batemos o brego aqui, colocamos o nosso suporte na parede com o nosso nível laser. E o nosso nível laser tá nivelado por aquele ponto que nós marcamos aqui no início, ok? Esse ponto aqui é a base de todo o banheiro. Então, agora, nós vamos começar a aplicação dessa primeira peça aqui, com um detalhe que é a escora. Como que é feita a escora dessa peça, já que a primeira peça não é colocada? Você começa o assentamento da segunda peça pra frente. A escora é feita da seguinte forma, pessoal. A escora é feita com isso aqui, ó. Com pedaços de sobras de revestimento mesmo, tá? E a gente vai aproveitando, vai levando de um ambiente pro outro. Isso aqui a gente faz sempre, a gente vai aproveitando o máximo possível das peças. Então, você pode nivelar com régua? Pode. Só que você tem que ter sempre réguas no mesmo tamanho das paredes. Então, é impossível você sempre ter réguas no mesmo tamanho. E as paredes que você vai revestir, às vezes a paredes é muito pequena, muito grande. Então, você vai ter que ter um conjunto de régua muito grande. Nós usamos o próprio revestimento, o próprio revestimento, pedaços que sobrem do revestimento pra fazer as escoras. Então, a gente vai colocando e escorando com o próprio revestimento duas escoras dessa pra cada peça. Que é o que a gente vai fazer aqui pra eu mostrar pra vocês, ok? A gente vai passar peça por peça. Por que que eu passo peça por peça, pessoal? Porque dessa forma eu sempre vou ter a padronização da altura do dente da desempenadeira. Lembra que eu expliquei pra vocês? Se você for passar na parede, quando você tiver no ângulo mais baixo, o dente vai ficar com uma espessura diferente. Se você tiver em uma altura boa, ela vai ficar com outra altura. E quando você for passar com a desempenadeira acima da altura da sua cabeça, provavelmente você vai usar um ângulo diferente na aplicação. Com a peça apoiada desse jeito, você sempre vai ter o mesmo ângulo na hora de você fazer o assentamento. Então, essa é a técnica que nós usamos aqui. Aí você pode perguntar, o pessoal pode dizer, Ah, mas desse jeito demora mais e tal. Bom, pessoal, o nosso trabalho aqui não é rapidez, é qualidade. Dessa forma, aplicando diretamente na parede, padronizando a altura da argamassa, nós conseguimos um assentamento mais perfeito em que os gentificados com isso aqui. Se você for passar na parede, se você passar na parede embaixo com o dente mais fino, depois passar com o dente um pouco mais largo em cima, você vai ter dificuldade em acertar o nível. Você vai ter dificuldade em nivelar ele aqui no tato. Dessa forma, aplicando sempre na peça, a gente consegue ter um controle melhor disso e o nosso empenho aqui é pela qualidade, não tanto pela rapidez. Lógico que a gente tem que ser rápido também, mas não tão rápido a ponto de perder a qualidade. Então, aplicando sempre na peça assim, pessoal, é a nossa forma de trabalhar. Bom, a gente cola ela na parede, seguindo a altura de um laser, e vai escorando ela com as escoras que eu mostrei para vocês aqui, pessoal. e vai escorando ela com as escoras que eu mostrei para vocês aqui. e vai escorando. Vamos lá. A nossa pastada, agora a gente vai colar aqui e escorar com as nossas escolas, como a gente tinha falado para vocês. Primeira prensagem, pessoal. Primeira prensagem vocês podem fazer com a marca e se precisar, uma partida com a marca. Mas esse material, ele é bem lequinho, bem frágil também. Primeira prensagem já feita diretamente na mão. Esse é o jeito certo de fazer o encontro das paredes. A saia sempre por último, porque o piso encaixa por baixo e a saia mata por cima. Nivelar sempre, ou com nível a laser, ou com a mangueira esticando a linha de pedeira e seguir o padrãozinho encicolado mesmo na sua marcação. Essa primeira não pode dar erro. Se essa primeira estiver bem feita, as outras também, as fiadas subsequentes vão ficar bem feitas. Essa escolinha fica aqui, pelo menos uma hora, até secar. Mas com ela bem escolar, você já pode ir soltando as outras aí para cima. Então, vamos lá.